O orgasmo é uma contração muscular e o tempo de duração é muito variável, de pessoa para pessoa e dela própria ou ele com ele mesmo. Tem dias que você está mais relaxada ou relaxado e esse tempo de duração pode passar alguns segundos, não chega a um minuto, seu tempo todo sentindo essa contração. E tem dias que você está mais tenso e quer uma coisa mais rapidinha ou não consegue se concentrar ou relaxar o suficiente. Mas orgasmo é uma contração muscular onde há um foco, uma concentração sanguínea mais direcionada à sua genitália. E aí